Para cada pessoa que vai dormir pensando em comprar uma casa, tem outra perdendo o sono sem conseguir vender. Quando o mercado está parado, parece que sua vida para também, né? Mas a gente acredita que não dá para parar. Até porque o sonho de ter aquela casa melhor não sumiu, né? E a vontade de vender seu imóvel para investir em outra coisa está aí ainda. Você não continua querendo atender bem seus clientes? Ver as coisas melhorarem? É por isso que o Santander quer movimentar o mercado imobiliário como um todo. O quê? Um crédito com a menor taxa do Brasil. R$ 9,49 ao ano. E você ainda acompanha tudo pelo celular. Só vai ao banco para assinar. É a menor taxa do Brasil. E vai fazer cada vez mais gente empreender, vender e se surpreender com o Santander. No que a gente pode acreditar com você hoje, Santander.